Música Deixam à prova que o Got Talent ajuda às carreiras. Pois é, sem dúvida. Ajudando-nos a lançar-vos, sem dúvida. E a vossa atuação, tem alguma mensagem? Eu e o Rubem queremos transmitir que concertina não é só música portuguesa, ou há a linguagem do povo, o pimba. Não, é muito para além disso. E hoje estamos aqui para isso e queremos mesmo mostrar-vos. E não vamos perder mais tempo. O palco é vós. Boa sorte. Obrigada. 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 Obrigada.